Neste sábado, dia 13 de julho, um comício do candidato à presidência dos Estados Unidos em 2024, Donald Trump, foi interrompido por sons de tiros em Butler, na Pensilvânia. Trump foi atingido por uma bala que perfurou a parte superior de sua orelha direita. De acordo com a campanha republicana, o ex-presidente passa bem e o incidente está sendo investigado como uma tentativa de homicídio. Os Estados Unidos têm um histórico de atentados que vitimaram ou feriram presidentes e importantes figuras políticas. Quatro presidentes foram assassinados enquanto exerciam o cargo Abraham Lincoln, em 1865, James Garfield, em 1881, William McKinley, em 1901 e John F. Kennedy, em 1963. Lincoln foi baleado enquanto assistia a uma peça em Washington, por John Wilkes Booth, um defensor da confederação. Garfield foi alvejado em uma estação de trem em Washington, no mesmo ano em que assumiu a presidência. McKinley foi assassinado por um anarquista durante seu segundo mandato em Buffalo. Kennedy foi assassinado enquanto desfilava em um carro aberto em Dallas, em uma cena icônica revisitada várias vezes na cultura pop. O acusado Lee Harvey Oswald foi morto dias depois. Outros líderes também sofreram atentados. Theodore Roosevelt, em 1912, foi ferido após deixar o cargo. Ronald Reagan foi alvejado em 1981 e sobreviveu com o pulmão perfurado. Martin Luther King, o ícone dos direitos civis, foi assassinado em 1968. Robert Kennedy, irmão de John F. Kennedy, foi morto no mesmo ano após vencer as primárias democratas na Califórnia. Recentemente, George W. Bush teve uma granada lançada em sua direção em 2005, que não detonou. Em 2011, a deputada Gabrielle Griffords ficou gravemente ferida em um atentado que matou seis pessoas em um evento político no Arizona. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e siga a gente nas redes sociais.